Doutor, doenças de pele podem ser algum tipo de impeditivo no transplante capilar? Por exemplo, a gente tem casos de dermatite e algumas outras coisas que irritam a pele, né, psoríase, enfim. Esse tipo de doença, ela é um impeditivo para retirar a área doadora? Como é que está isso daí? O paciente não pode ter nenhuma infecção. Por exemplo, ela está com uma infecção de couro cabeludo, a gente não pode operar, tem que tratar a infecção para depois fazer a cirurgia. Agora, uma dermatite seborreica, por exemplo, a gente consegue, até porque se tiver, não se tiver grave, uma psoríase grave, uma dermatite seborreica grave, a gente vai tratar primeiro essa condição pré-existente para depois a gente estar realizando a cirurgia. Entendi, entendi. É, então a coisa está muito bem encaminhada, né? Eu acho que possíveis problemas têm um caminho bem tranquilo para poder resolver. Resolvendo-se isso daí, já o procedimento vai com a sua tranquilidade. Doutor, você também atua na área, né? Você é dermatologista por formação, né? E você também atua em procedimentos estéticos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí também, que é outro tipo de trabalho que você executa lá no DME. A gente também atua em toda a área da dermatologia, né? Tanto a dermatologia clínica, que, assim, eu sou dermatologista, tenho título de especialista, né? Por formação. Parte cirúrgica, que eu adoro também, câncer de pele, que a gente roda retalho, faz enxerto, ou seja, a gente acaba trabalhando também nessa parte da oncologia cutânea. E também um grande carro-chefe da clínica, que é a estética, né? Todos os procedimentos estéticos, né? Tipo de botox, preenchedores, bioestimuladores e tecnologias, né? Laser, outra forma, a gente também dispõe isso na clínica. Para que realmente a gente tem, ali no Instituto DME, a gente tem toda a parte da dermatologia para conseguir, assim, estar realizando todos os tipos de tratamento dentro da minha especialidade. Uma outra coisa importante, com relação ao transplante capilar, né? Que a gente acabou não falando, que até para as pessoas que acham que isso é importante, eu como membro da Associação Brasileira da Cirurgia da Restauração Capilar... Ah, bem lembrado, bem lembrado. Acho que é bem importante a gente falar quem pode estar fazendo uma cirurgia de transplante capilar, que são médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos, com título de especialista, né? O RQE são as duas especialidades que são aptas a estar realizando o procedimento.